A polícia militar, que tem faro pra vagabundo, foi abordar um veículo suspeito. O bandido tentou fugir, mas não teve jeito. Com ele estavam dois tabletes de maconha, mas com o maconheiro é só apertar que ele solta. Ele entregou, foi tudo. Ele entregou o compasso, onde estava o estoque. Serginho Lapaga foi pra lá! E aqueles que continuam cometendo crime e não tem mudança de profissão, ou eles mudam de Varza Grande, ou vão pra cadeia. Acabamos de chegar aqui na delegacia em Varza Grande, na Avenida 31 de Março, aqui. A equipe do Sargento Marcones, uma grande apreensão, Siqueira. Olha só, aqui, bandidos presos, droga presa, droga forte, hein? É o tal do skunk. Vamos falar agora com o Sargento Marcones. Começou em Varza Grande e terminou em Cuiabá, Sargento. Durante o patrulhamento, em fã da suspeita, se divida um veículo com película escura. Foi abordado e encontrado coelho porções no interior. E durante diligências, posterior a encontrar o entorpecimento do veículo, deslocamos até o município de Cuiabá. De lá, foi localizada a grande quantidade, aproximadamente 100 kg, na qual o mesmo vem distribuindo entorpecente na Baixada Cuiabana, já. Esse análogo à maconha, à skunk, à gold. O restante do entorpecente foi encontrado em uma residência do sócio do traficante. Onde, durante as buscas, a polícia militar encontrou dentro de uma geladeira, cerca de 70 tabletes de maconha e skunk. E aqueles que continuam cometendo crime e não tem mudança de profissão, ou eles mudam de Varza Grande, ou vão para a cadeia. Siqueira, maconheiro na cadeia, essa aqui é a equipe do Sargento Marcondes aqui. Brincou, está preso. Olha só aqui, a grande quantidade aqui, ó. O gap aqui, de Varza Grande, ó. Gap na área. Olha só a apreensão aqui de drogas aqui, ó. Já embaladinha, ó. Já está embaladinha, Siqueira. Olha só. Aqui, também tem aqui, com bem bolato aqui, ó. Olha só aqui. Toda essa droga aqui foi presa pelo gap de Varza Grande, quarto batalhão. Olha só aqui, a quantidade de drogas aqui. E essa equipe está na rua. Cuidado, rapaziada. Vacilou. Cadeia. Serginho Lapada, com imagens de Daniela Silva, para o alerta nacional. Viúlio. Obrigado, Serginho Lapada. Atenção, minha querida.